Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sari é a Box Games, que é a mamãe. Oi, galerinha do YouTube. Aqui é a mamãe Box Games. E a gente é o pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a papai Box Games. E hoje nós estamos aqui porque nós vamos fugir da cabeça feia. Isso aí. Gente, eu tô com essa cabeça feia em mim, gente. Eu coloquei sem querer essa cabeça feia bem aqui. Olha a carinha. A mamãe tá feia. É, eu sei, eu coloquei a asa. É, eu coloquei essa cabeça feia, papai. Você acredita? Meu Deus, meu Deus. Eu coloquei uma Dominos também, gente. Ah, e galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ah, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o like, Box. O papai colocou a Dominos também, para eu puxar a genética dele. É, vamos lá. Vamos fazer a corrida por Checkpoint. Por Checkpoint. Vamos ver quem chega no primeiro Checkpoint primeiro. Nossa, que cabeça feia. Fugindo do cabeção. Eu vou conseguir primeiro. A Sarinha tá indo na frente. Mas o cabeção feio vai pegar ela. Ah, peguei já. Cheguei. 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 Ah, então vamos lá. Chegamos. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Vamos ver. Sai, mulher feia. Ah, mas não vale a mamãe estar com a cabeça dela. Ela não vai pegar a mamãe. Será? 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 Eu que não vou testar. Eu que não vou testar. Eu consegui trolar vocês. Ai, não. Eu fui fazer aquilo só para despistar ela. Peguei o Checkpoint. Ah, me pegou. Ah, não. Não é adianto pegar ela. Ah, eu conheço essa mulher. Essa mulher é de um meme. É de um meme, Sarinha? Ah, sim. Oh, meu Deus. Do you speak English? Ah, mas eu sei que eu consegui passar. Galerinha, deixa o like para a gente, Sarinha. Tem gente que esqueceu. Então, eu vou contar até três. E vocês tendem a deixar doer. Um, dois e três. Deixa o like. E já fui. Que isso, Sarinha? Você roubou. Não pode fazer isso. Ah, mamãe. É importante eu chegar primeiro. Ah, não. Não vai valer. Não vale. Você saiu na frente. Ué? Tem uma seta ali. Peguei o Checkpoint. Ganhei já. Sarinha, tu nem viu a seta ali, né? Eu vi ela, mas eu sabia que era mentira. Óbvio que era. Uh, tchau. Uh, agora eu que estou na frente. Na minha tela eu ainda estou pronto. Vocês roubam muito. Só o papai que não rouba. Ah, não vale. Quem é, Sarinha? Não pode passar de mim, não. Já te passei. Peguei o Checkpoint. Já, papai, agora eu vou na frente. É, eu não assisto aí na frente. Ai, meu Deus. Peguei. Não, eu consegui pegar primeiro. Não, foi não. Fui eu. Não, fui eu. Ai, meu Deus. Me pegou. Essa mulher com a boca aberta é muito feia. Cheguei. Me espero, gente. Peguei. Papai está com mil pontos. Mas essa mulher tem a cabeça de vó, não é? Parece uma vó, ela. Ela é professora. É professora? Aham, sim. Meu Deus. De que matéria? Eu acho que é inglês. Tchau. É inglês. Ai, esse foi o meme dela. Cheguei. Ih, não cheguei não. Eu que cheguei. Ai, meu Deus. Vamos lá pro capítulo. 1, 2, 3 e já. E já. Vamos lá pro capítulo 2. Chegou. Ai, gente. Perdiu. Perdiu a cabeça dela. Pode pegar ali, né? Não, mas eu não vou pegar a cabeça dela agora, não, gente. Agora eu não quero. Vou embora, então. Esse speed dá pra pegar? Já estou indo. Não, espera. Não, pode ir na salinha. Espera. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Oh, viu? É isso mesmo que ela fala. Ela fala do... Eu sabia que era ela. Vocês ouviram o que eu falava? Do you speak English? Eu sabia que era ela. Ai, não acredito. Do you speak English. É por aqui, Amanda? Não sei, papai. Eu estou perdida. Eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo o caminho. O que faz? Aqui também. Meu Deus, gente. Eu espero que eu não estou indo. Ah, eu acho que eu achei, gente. O caminho. Let's go. 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 Pegou a sarinha. Não, então. Let's go. Let's go. Pegou a sarinha. Ai, meu Deus. Cheguei no checkpoint. Cheguei. Chegou? Cheguei no checkpoint. Uau. Meu Deus, que difícil, gente. Mas tem um lugar errado. Ai, ai. O que é isso? Ai, oi? Por aí não, Sarinha. Ai. Por aqui. Ai, meu Deus. Me pegou. Ai. Peguei o checkpoint. Ganhei. Uma trollagem aqui. Meu Deus. Tem que seguir as setas. Ai, ela vai me pegar. Ah, cheguei. Oi. Papai, vai lá pegar aquela moeda. Eu acho que é mentira, mas vai lá. Não, vai esperar a mamãe. Eu acho que é mentira. Vocês já chegaram no final? Não, no final não. Estamos no checkpoint aqui. É, mas não é corredor por checkpoints. Gente, mas eu já passei por vários checkpoints. Desse aqui, já passou nessa esteira? Já. Ai, Sarinha está chegando. Gente, eu não acredito. Eu estou achando que vocês estavam na minha frente. Pô, mamãe trollou a sair. Ah, mamãe, você não ganhou nenhum ponto com isso, porque tem que esperar. Essa é a rede, ela tem que esperar. Ai, é mesmo. Eu esqueci, gente. Mamãe, gente. Se você não esperasse. Não. Ai, meu Deus, me pegou. Eu peguei já outro checkpoint e eu não vou esperar o papai porque a mamãe ainda está na frente. A gente tem que ir. Não, mas eu estou esperando vocês agora, tá bom? Então, eu não vou esperar o papai porque eu tenho que chegar em você. Não, porque o papai falou bem se ela peguei o checkpoint, não foi, papai? Foi. Quando você falou, eu não tinha pegado o checkpoint ainda, só que quando eu peguei o checkpoint, eu não vi você lá. Papai, eu não tinha pegado nenhum checkpoint, porque eu peguei um e aí ele pegou junto comigo. Ai, meu Deus. Ele não pegou nenhum. Eu tinha pegado um, sim. Que doideira, gente. Nossa, Aninha. Oi. Agora vamos esperar o papai. Sim. Eu estou subindo aqui. Do you speak English. Aê, a gente chegou. Aê. Então, vamos lá, gente. Uh. Sai, professora. Do you speak English. Ai, papai. A professora de inglês, tu adora te pegar. I don't speak English. Yes, I speak English very well. My dear teacher. Ai, morri. Cai lá embaixo. Aí ela vai desmaia. E, galerinha, deixa aí nos comentários se você sabe inglês. Ai. Né, Sarinha? Isso aí. Se não souber, a professora te mata. A professora te pega. A professora te mata. Não é tão velha, mamãe? Tô esperando. Tô esperando. Mas você pegou dois checkpoints. Sem esperar. O nosso roxo aqui, o que que é isso? Olha, como eu fiquei linda. É uma Valkyria. Aê, então vamos. Valkyria é o nome de uma funcionária lá da minha escola. Mas o nome de você também. Valkyria? Uhum. É o nome de uma funcionária da minha escola. Ai, meu Deus. Gente, vocês viram agora? Agora ela tá grega. Deixa eu ver. Grega? Você não vai passar nunca. Então você não vai passar, né? Papai, e agora? Tá pulando, mamãe. Nossa, gente. Eu tô muito fera. Eu tô passando não sei nem como. Do you speak English? Meu Deus. Gente, eu tô com a Valkyria. Uhum. Cheguei no checkpoint. Eu tô com a Valkyria aqui. É engraçado falar isso. Ai, eu caí. Vamos esperar a Sarinha, né? Vamos esperar a Sarinha. É, gente. Eu já tô com 10 pontos já. E você conta por acaso? Que eu cheguei no checkpoint. Mas eu cheguei primeiro, né? Não, eu cheguei. Você não. Vamos lá. Voltou a corrida. Ai, pegou, mulher. Ih, papai. Caramba, que moleque é? Ei, sai daqui, Sarinha. Não, mamãe. Sai daqui, Sarinha. Sarinha, toda hora me passa. Por quê? Você corre mais rápido que eu? Ai, peguei o caminho errado. Deixa eu ver outro caminho. Eu consigo. Eu consigo sentir uma energia. Se o caminho acerto ou errado. Cheguei. Vamos lá. Ih, isso aqui é difícil. Meu Deus. É. Bom, levante. Vamos lá, vamos lá. E agora? Faz aqui. Ah, sim. Meu Deus. Alguma coisa faz. Ai, é. Ih, tô gostando, gente. É legal isso daqui. Tá meio cabuloso aqui. Cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Ah, não. Tá bom, acredita. Quê? É um dia muito difícil. Ué, do nada. Ainda precisa que ela dela, sendo que a gente não morreu pra ela, né? Gente, esse aqui é muito difícil. Ai, tem que ficar aqui na madeira. Ah, cheguei. Ah, cheguei. Doi, doi, doi. Cheguei, meu Deus. É, gente. Isso daí é difícil, hein, né? Pra qualquer um, não. Doi, doi. Vamos ver. Na madeira, na madeira. Isso, Sarinha. Vai, vai. Na madeira, na madeira. Doi, doi. Explica. Muita concentração. Na madeira, na madeira. Não precisa de concentração. Ah, tá bom. Vamos lá. Nossa, que difícil. Já passei. Já fiquei pra trás. Ai, peguei seu ponte. Ai, ai, ai. Tô chegando, gente. Nossa, quanta coisa. O papai tá atrás pra cima, onde ele tinha ido antes. Eita, caramba, a cabeça me pegou. Meu Deus. Cabeção triplo. E a de cima é a grega. Ah, é. A última lá é a grega, gente. A cabeça é a grega. É a cabeça é a grega. Ai, me pegou. E tem várias caras dela no teto, né? Meu Deus, que difícil. Isso daí tá nos forçando a explicar inglês. É, todo mundo tem que saber inglês, gente. Porque senão ela pega, hein? Tem que aprender a falar inglês, hein? I'm not speaking English not very well, man. Papai, fala assim. Eu amo passarinhos. Inglês? Uhum. I love birds. I love birds. Ok, it's correct. O papai já foi? Papai, o papai já foi? Ué? Você nem esperou? Papai... Já foi? Não, tá aqui atrás? Tá atrás? Tá atrás, gente. Ah, é porque você... Ah, o papai já foi. Morreu. Morreu. Aí voltou pro checkpoint. Morreu sim, homem. Eu pisei na cara dela, achando que era pra pisar na cara dela. Então já sei que não pode pisar na cara dela. É porque a cara dela é muito feia. Por que ela não fecha a boca, gente? Ela tá engolindo lava, né? Ela tá falando inglês. Oxi. Cheguei primeiro no checkpoint. Chegou nada. Vamos esperar a Sarinha, papai. Chegou. E agora? Vai lá, papai. Vai lá, mamãe. Vai lá, papai. Vem, esperem. Aí. Vai lá, papai. Morri. E vai lá, Sarinha. Não! E agora eu não lembro mais o caminho, gente. Era esse daqui. Ah, gente. Eu já tentei várias vezes. Eu já tentei dois. Agora vai você. Eu já tentei dois. Vai, papai. Eu cheguei agora. Eu também cheguei agora. Então vai você, mamãe. Eu fui a última, mãe. Eu não tento nenhum, mamãe. E esse daqui, o último, é o que morri. Não, mamãe. Mas eu já tinha ido. Eu já tinha tentado. Passei. Aí. Cheguei no checkpoint primeiro. Uhul. Capítulo 4. Vamos lá. Nossa, gente. Já respondei aqui. Gente, o que é isso? Ah, tá. Você que andou. Não vem com esse papo, não. Ai, gente. 2D. Eu odeio. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Ai, gente. Ai, meu Deus. É difícil, hein? Papai, do you speak English? Eu não speak English. Ai, meu Deus. A mamãe também não. Morreu. Ai, professora. Deixa eu passar. A cabeça não pegou. Porque você não explica English. Ai, ai, ai. Eu não tô explicando, gente. Ai, meu Deus. Eu não expliquei. Oxe, eu pulei na cabeça da veia e não foi? Foi não, não vai não. Oxe, ele tem que ir com a mão, gente. Quando ela estiver alta. Você pula quando ela estiver no alto, tá bom? Bem no alto. É, isso mesmo. Acabei de passar por ela. Espero que vocês morram explicando English. Fica aí. Meu Deus. Tem que ir com o seu ponte. E agora? Tem que nos esperar. Tem que nos esperar. E é, papai. Tem que esperar, papai. Mas eu vou com o meu banho aqui. Tá, mas tem que me esperar. É, todo mundo junto. Vamos esperar, papai. Vamos esperar, Sarinha. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Sarinha. Você consegue, Sarinha. Confio em você. Chegou, Sarinha. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Todo mundo juntinho. 4, 4, 3. Todo mundo bondinho. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo juntinho. No bonde do cabeção do inglês, hein? Tô gostando, hein, gente? Morri. O que, papai? Caiu direto e cheguei pro checkpoint. Que isso? Que isso, papai. Que sorte que o papai teve. Vamos esperar, Sarinha. Vai lá, Sarinha. Sarinha. Sarinha agora tá perdendo. Tá bom. Não gostou. Vamos lá. Sarinha vai conseguir. Vai lá, vai, Sarinha. Não dá nada. Eu cheguei mais o checkpoint que vocês. Só que vocês pegaram dois. É verdade, Sarinha. Sarinha ainda está descendo, né? Não fique cabulosa. Vamos lá. E o que que é cabulosa? Cabulosa também não sei. Ó, papai caiu aí, Sarinha. Aí caiu no checkpoint. Mas eu não vou fazer a mesma coisa que ele. Vamos lá. Morri. Eu morri sem encostar nela. Eu nem encostei nela. Eu também. Ah, não encostei. De novo. Tô indo embora. Vou pegar o checkpoint. Vocês morreram. Tá, e o quê? Ai, ai, papai. Tem que esperar, papai. Que isso? Vai, Sarinha, agora. Isso. Eu tô esperando a Sarinha. É, o papai não. Ué, não peguei o checkpoint? Isso, Sarinha. Vamos lá. Pegou sim, papai. Porque você já tá na frente. A gente acabou de pegar o checkpoint. A gente acabou de pegar o checkpoint. Ai, papai. Vamos lá, Sarinha. Gente, como que passa aqui? Ai, Sarinha. É por baixo. É por baixo. É isso. Ah, tá. Vem, gente. Tô esperando. Tá bom, papai. Tá bom. Ai, meu Deus. Oxi, pensei que ia morrer. Eu também. E morreu. Gente, tá vendo? É difícil isso. Pensa que é fácil, não é fácil não. Isso. Pulou. Espera, espera. Espera. Vai. Espera, espera. Espera, espera. E vem. Viu? Você já tinha pulado. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Pula aqui. Ai, meu Deus, gente. Que difícil. Que difícil. Ah, como assim? Ah, errei. Morri. Peguei o checkpoint. Ai, peguei o checkpoint? Peguei. Vamos lá. Morri. Mamã. Meu Deus, achei que segurar, né? Ali não deve se agarrar no negócio. Não me agarrei. Ai, meu Deus. Ai. Ih, meu Deus. Pode ficar indo. Que difícil. Meu Deus, isso é muito difícil. Cheguei, checkpoint. Cheguei, gente. Vamos lá. Uh, uh. Que legal, gente. Isso daqui é legal, hein? Gostei. Isso daqui é... Nossa, não sei como eu não morri. Peguei o checkpoint, gente. É onde? Gente, eu pulei na cabeça dela. Não sei como eu não corri. Eu nem vi a cabeça dela. Cuidado, Sarinha. Aê. Uh. Ih. Sarinha caiu no braço. Que tal, por quê? Ai. Será que essas cabeças da parede dela matam? É, eu acho que assim, se encostar, né? Eu acho que sim. Eu quase que eu encosto nela. Eu também, Sarinha. Uh. Peguei, checkpoint. Vamos. Chegamos. Ah, não. Tem uma moeda ali, mas eu não consigo. Eu também não. Tá vermelha. Tá muito suspeita. Uh. Pegou. Te pegou também. Ai, agora. Ai, passei. Ai, tem que esperar a hora certa de levantar. Ai. Chegamos. Vem, mamãe. Já tá, tô indo. Tá bom. Ai. Meu Deus. Peguei checkpoint, tô esperando vocês. Vamos lá. Uh. Pegamos. Vamos lá, agora. Pode pular na cabeça dela quando é essa pequena. Ah, ótimo, Sarinha. Só a grande que não pode. Aê, vamos lá. Uh. Vamos chegar ali, meu Deus. Uh. Cuidado aí, mamãe. Vamos lá, vamos lá. Segurei. Um, dois, três, e já. Já. Capítulo cinco. Uh. Meu Deus, e agora? Chegamos. Tá no banheiro? Ai, gente, agora até que fim. 3D de novo. Tá morrendo na piscina aqui. A gente tá nas backrooms do banheiro. Ah, no banheiro mesmo. Isso não é backrooms. Não, Sarinha, mas para aí, Sarinha. Gente, ela tá de toca de banho. Deixa eu ver. Ela vai falar. Do you speak English. How is backroom? Será que ela vai falar? Gente, chega no check-point aqui. Vai vir um cabeção. Não dá pra esperar, não. Ai, meu Deus. Tem outro check-point ali, ó. Pra onde vai? Ah, aqui, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ai, meu Deus. Gente, essa daqui, ela gosta muito de tomar banho, né? É, tá todo mundo de toca, ó. Tudo de toca. Pra não molhar o lindo cabelo. Vamos lá, gente. Estou chegando aqui na porta. Vamos lá. Ai, ai, vou escapar dessa mulher bonita. Vamos lá, gente. Qual que vocês gostaram mais? A grega, a de óculos, essa de toca. Qual foi que vocês gostaram mais? O gatinho. Gostei dele. Aonde tem gatinho? É quem? Ai, que feiura. Por que ele é feio? Só porque ele não tem pelo? Não, eu não amo gatinho sem pelo. E qual que vocês gostaram mais? Nenhuma. A de toca tá mais chamada. A greia. Vamos lá. Eu gostei da grega, gente. Ah, se bem que essa de toca também, tá bem bonitinha. Kawaizinha, nossa. Ai, meu Deus. Isso daqui é um labirinto, gente? Meu Deus do céu. Não sei. E o papai tá indo que tá indo, né? Tô indo, tô indo com tudo. Tá indo com tudo. Ih, pegou os carrinhos aí no caminho errado. Eu peguei o certo. Eu vou girar comigo, pegar o checkpoint. Eita, nós. Cheguei. Vamos. Cheguei. Vamos, papai. Vamos, papai. Vamos, papai. Deixa eu pegar. Ai. Ai, quase que... Eu tô bem. Ai. Eu nem pulei. Ai. Peraí, checkpoint. Tô esperando vocês. Peraí, a gente chegar. Acaba aí, Sarinha. Não vai ainda, Sarinha. Já foi. Sarinha, vai na frente. Não pode. Sarinha, Sarinha. Aí não vale, hein? Vale sim. Não, aí não conta. Não vai cumprir as regras. Perdeu 10 pontos. Nada, né? É mesmo. Quando sai na frente... Até se eu perdesse 10, ainda estaria na frente de você. Então, perdeu 50. Eu tô em segundo. Papai tá em último. Eu tô em último? Cheguei a morrer no checkpoint. Não, você tá em último mesmo, eu acho. Ou não? Não sei. Tá empatado, você e a mamãe. Eu sei que já que a Sarinha... A Sarinha já tá aí. A Sarinha perdeu 10 pontos. Então, eu que tô em primeiro. Não, eu tô em primeiro ainda. Porque mesmo se eu perdesse 10 pontos, ainda estaria na frente de vocês. Não, estaria não. Tá, mas ninguém manda as regras de perder 10 pontos. Se ele quer 1 ponto, eu acho. Uh! Eu sei que eu tô chegando na frente de um banco. Gente, vocês viram que tem o bacon aqui? Tava ali também. Tá toando um banco, então. É. Também tá tentando fugir, gente. Desse cabeção aqui também. Ai! Ai, veio uma parede assim do nada. Meu Deus! Zulio, speak English. Vamos chegando. Pegou o checkpoint. Pegou já? O papai tá aqui, então eu já tô indo. Não, porque isso é mamãe. Eu, eu. A gente foi a mamãe. Ai, já saiu, eu ia voltar. Ei! Ai! Aê! E agora, gente? Gente, quanto leis é? Passei na frente. Ok. Uuuu! Me pegou. Me pegou. Isso que dá pra sair na frente. Pegar o checkpoint. Tô esperando vocês. Ai, eu morri. Mas eu peguei o checkpoint. Ai, eu morri. Tô esperando vocês. Claro que foi, mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Uuuu! Morri. Morri. Ah, não. Peguei o checkpoint. Tô esperando você. Papai, espera. Ai, desculpa. Foi muito rápido. Peguei o checkpoint. Ai, ai, ai. Vem, gente. Vem, vem. Tô esperando aqui no checkpoint. Tô com medo. Tô batendo um papo aqui com essa. Pronto. Vamos lá, gente. Ai, eu morri. Não, por que que eu morro? Ué, eu peguei o checkpoint. Tava aqui com uma alacomada legal. Batendo papo aqui com ela. Nossa, que lindeza, hein. Sarinha, mostrou essa carona dela aqui, Sarinha? Eu vi. Ai. Chegando. A Sarinha ainda tá esperando o checkpoint. É o tubogão. Uuuu! Ai, minha cabecinha. Ai, que legal, Sarinha. Tem o tubogão aqui. Que legal. Olha a cabeça, hein. Oi, Sarinha. Oi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha ela tá ali embaixo, gente. Olha, que belezura. Tchau, querida, linda, gata. Preparada para o banho. Nossa, mãe, meia todo mundo correndo. Tô dando de correr. Ai, meu Deus. Cheguei. Olha. Que isso, gente? Olha isso. Uuuu! Uuuu! Que legal. Que isso, hein. Eu tenho medo de eu tirar meu Roblox. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá! Vem, gente. Tô esperando. Vamos lá! Nossa, gente. Essa piscina aqui. Vou chegar no ponto de checkpoint. Cheguei. Vamos lá. Ai, gente. Não tem mais. Ah! Chegamos no final. Ou seja, agora vamos descansar aqui na descansadeira. Vamos descansar aqui. Quem ganhou fui eu. Uhul. Mas fui eu. Você ficou em último. Cheguei em todo o checkpoint primeiro. Você ficou em último. Mãe ficou em primeiro. A mamãe segunda. A mamãe terceira. Eu tenho que ter. Mas isso foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado do vídeo, Bloxy. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sarinha Box Games é o canal da diversão. Sarinha Box Games.